quer dizer então que o Flamengo se despede dessa temporada melancolicamente não sei nem o que dizer rapaziada fala meus amigos, fala minhas amigas sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Jefferson Fla 81 saudações rubro-negras Jefferson Fla na área pra realmente rasgar e acabar com esse mimimi aí de alguns torcedores, de alguns youtubers é, alguns youtubers querendo achar desculpa onde não existe pra poder ganhar like, pra poder monetizar canal essa é uma realidade também e esse canal aqui jamais, jamais inicialmente vai pensar nisso nós vamos sim defender o clube de regatas do Flamengo e manter você muito bem informado uma bagunça, o futebol brasileiro eu acho que tinha que acabar o futebol brasileiro é isso mesmo uma confusão danada em Santos quebra-quebra, a torcida queimando o carro, queimando o ônibus São Januário, uma bagunça danada e o Flamengo simplesmente quase fica fora da pré-libertadores quase fica fora da Libertadores e ainda possivelmente o Flamengo poderia estar na pré-libertadores muita gente me perguntando nas redes sociais Jefferson, quem foi, qual foi o maior vexame desse campeonato brasileiro? o Botafogo com 15 pontos de vantagem o Flamengo com a sua temporada ridícula gente eu falo uma coisa pra você o Santos futebol clube o clube que Pelé foi eternizado cai pra segunda divisão agora só restam dois grandes clubes que nunca caíram pra segunda divisão do futebol brasileiro Flamengo e o São Paulo são só dois clubes esses clubes aí estão de parabéns pela sua estrutura pela sua história e claro, né convenhamos o Palmeiras campeão porque foi aproveitou a oportunidade muitos palmeirenses amigos palmeirenses tirando sarro aqui nas minhas redes sociais particulares mas faz parte eles estão de parabéns o Palmeiras mereceu sim o título aí eu digo pra você o maior vexame foi o vexame do clube de regatas do Flamengo o Flamengo uma temporada em que disputou tudo e perdeu tudo também não ganhou nada nada sete títulos sete derrotas e ainda quase que fica na pré-libertadores sabe o que vai acontecer com a pré-libertadores? os jogos serão em fevereiro rapaziada serão no carnaval é os jogadores aí é Bragantino e Botafogo que disputarão aí a pré-libertadores esses dois clubes estarão disputando em fevereiro é e ontem o técnico Tite realmente rasgou o verbo na coletiva nós não conseguimos fazer o pós-jogo porque eu tava muito mas muito bravo com o Flamengo o que foi a apresentação do Flamengo ontem o que foi o Gerson a Rascaeta Pablo esses caras rapaziada eu vou falar uma coisa pra vocês Ayrton Lucas Rossi falhando mais uma vez o Pedro cara foi uma apresentação horrível do Flamengo o Flamengo realmente ontem foi a gota d'água pra fechar uma temporada que já era né uma temporada muito ruim e agora eu quero ver o presidente Rodolfo Landim o presidente Rodolfo Landim tem que vir a público hoje e dar as suas explicações o Marcos Braz o Bruno Spindel Juan Fabinho Soldado tem que vir a público hoje e realmente botar a cara a tapa dar a sua opinião o porquê o Flamengo se encontra nessa situação motivacional de jogadores não há como não há como um clube de futebol com as suas contas faturamento as contas praticamente controladas o faturamento um dos maiores da história do futebol faturamento de clubes europeus o Flamengo tem e o Flamengo não ter condição de ter jogadores que jogam com raça todos os jogos do Flamengo aquilo né rapaziada o Flamengo escolhe sim jogos pra jogar essa é a realidade e não pode ser assim não pode ser assim não vou falar de mercado da bola não vou falar de dia a dia do Flamengo de início de temporada não vou falar nada disso nesse vídeo esse vídeo é um vídeo de desabafo por isso que eu peço pra você humildemente se inscreve nesse canal ajude esse canal a ganhar força nas redes sociais deixa o teu like no vídeo porque o teu like ajuda muito o nosso trabalho ajuda muito o nosso crescimento é importante que você meu amigo e minha amiga se inscreva nesse canal acompanhe os vídeos compartilhe os nossos conteúdos porque todos os inscritos aqui são representados por este canal nós estamos chegando na marca de 5 mil 5 mil pessoas que gostam do nosso trabalho aqui no youtube então o Flamengo tem que rever sim os seus conceitos a diretoria do Flamengo precisa entender que não é só o estádio que vai resolver esses problemas o Flamengo tem que ter jogadores que queiram que tenham a ambição de ganhar futebol ontem eu vi na zona mista o Everton Ribeiro falando que o Flamengo foi uma temporada o Flamengo passou por uma temporada desgastante cara desgastante caras que ganham um milhão por mês caras que vivem do bom e do melhor com todo respeito a profissão dormem em hotéis de primeira de 5 estrelas viagem só de avião comem se alimentam muito bem tem alimentação controlada e de qualidade andam nos melhores carros vão aos melhores restaurantes e aí os caras simplesmente acham que jogar de quarta a domingo é desgastante ah pelo amor de Deus é inadmissível ouvir isso de um jogador de futebol mas eu quero aqui é parabenizar o Renato Gaúcho o derrotado Renato Gaúcho que levou o Grêmio a vice-campeão vice-campeão do campeonato brasileiro ao Atlético Mineiro que é impressionante ganha do Flamengo de 3 a 0 joga como o Real Madrid e vai lá para Salvador com todo respeito ao Bahia o Bahia caindo em alguns momentos do campeonato desse último jogo estava na segunda divisão mete 4 a 1 no Atlético Mineiro aí é para acabar meus amigos não dá para entender também algumas coisas dentro do futebol o imponderável futebol né mas claro também o Flamengo termina em quarto colocado no campeonato um campeonato horrível que caiu no colo do Palmeiras e o Abel Ferreira é isso ele não deixa a oportunidade passar parabéns ao Palmeiras parabéns ao décimo segundo título temos que sim parabenizar e também lamentar o Santos Futebol Clube o time do Rei Pelé caiu para a segunda divisão manchando uma parte da sua história mas nós sabemos que gestores administradores eles não estão nem aí para os clubes pela história do clube tomara que o Santos possa retornar para a primeira divisão mais forte como sempre foi o Santos Futebol Clube vai fazer muita falta na primeira divisão o Santos Futebol Clube vai fazer muita falta o Coritiba o América todos esses Goiás todos esses times que vão para a segunda divisão quem está chegando seja bem-vindo que possa competir de forma justa nessa temporada 2024 né o último jogo do Flamengo foi marcado por um vexame um vexame histórico por uma temporada histórica em que o Flamengo não soube vencer o próprio Flamengo se você chegou até aqui muito obrigado se inscreva no canal acione o sino da notificação deixe o teu like se quiser ajudar de forma financeira a chave Pix está aqui no primeiro comentário fixado deixe seu like valeu rapaziada saudações rubro negras a chave